A fraqueza habita em todos E é por isso que nós devemos lutar Visando proteger o que ama Ergando seus sonhos como um pilar Tô na boca, pilar da água Afogada em perdas do passado Lembro-se é pouca, mas sinto no interior Que ainda tem algo quebrado Eu era tão fraco, tão impotente Não fui capaz de intervir no fim Eu vi minha irmã querendo proteger Entregando a sua vida por mim Eu jurei ali que seria diferente Ser um caçador pra poder ir em frente Treinei pra despertar essa força latente Nunca mais me senti como um impotente Eu vi um herói, um irmão de sonhos Que protege a todos, inclusive a mim em combate Desperto passando no teste, só então descubro que já é muito tarde Quantos ao meu redor terão que preguem suas vidas Em batalha pra que eu possa respirar Realmente mereço me apunhar essa espada E seguir essa jornada em busca de alguém salvar Eu posso retorcer dele, nem por eles, nem por mim Eu jurei o proteger e ser assim até o fim Se eu tiver que existir, então desisto da fraqueza Com a manhã dos mais fracos, antes a mim será certeza Eu vejo com clareza o esforço de quem me amava E, por exemplo, eu vou lembrar Enquanto eu ganhei a espada afogando cada demônio Com a justiça que me abraça E mostraria a todos a força do pilar da água A fraqueza habita em todos E é por isso que devemos lutar Visando proteger os que ama Ergando seu sonho como um pilar Quando a espada eu empunhar Eu juro que eu irei mostrar Que a cada corte a fraqueza some Levando a morte diante a cada one Por todas as perdas que eu tive que passar Diante do inimigo eu não vou recuar Sustentarei minha força até eu não aguentar Como um pilar é o snowstorm Com um mago no beijo e uma olhada E as águas do passado eu preciso deixar Como um pilar Sem pontas afiadas pra lidar comigo mesmo Embora insistisse na força Ainda guardava esse receio Até surgir um garoto se entregando por inteiro Controu que a verdadeira força é sobressair o medo O maior medo que eu senti era ser insuficiente Não ter poder pra defender quem estivesse na minha frente Será que aqueles que se entregaram Pra que o fim fosse diferente Fizeram tudo isso em vão Por eu ainda ser o impotente Tirando tempo treinando o suor e sangrando Me moldou como o que eu sou Cada inimigo em minha frente Diante dos meus cortes no fim sempre se afogou Sabido entregou sua vida mas não resistiu Assim como o meu irmão por minha causa partiu De como tsunami fluido igual honrou Suas vontades viveram em mim em cada desafio O forço de quem me amava ultrapassou cada limite Eu não farei menos que isso Não importa quanta dor Tanjiro mostrou pra mim Que a fraqueza não existe Quando o seu objetivo é bem maior que o seu temor Mas quando a espada eu empunhar Eu juro que eu irei mostrar Que a cada corte a fraqueza some Levando a morte diante a cada one Por todas as perdas que eu tive que passar Diante do inimigo eu não vou recuar Sustentarei minha força até eu não aguentar Como um pilar E aí E aí Legenda Adriana Zanotto